Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estamos hoje aqui com 100 dolinhos, manos. E manos, hoje eu vou trazer um vídeo para você diferenciado. Hoje a gente vai gastar 100 dólares na caixa a Win 5 e 7 e vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa porque ela, para mim, ela é mais fácil de ganhar do que a Winblaze. E a skin que pode vir a 5 e 7, ela pode vir em 14 dólares. Então, tipo, muito de coisa que aconteceu de eu depositar na minha outra conta, tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então, bora lá. Vamos abrir aqui 100 dolinhos e no final temos que ter mais do que 100. Vai dar para abrir exatamente mais ou menos 95 caixas dela, beleza? Exatamente, mais ou menos, ficou nice. 5 e 7, ela pode vir de 13 a, se não me engano, de 13 a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. Ih, até agora nada. Começamos meio ruim. Caraca, não pegamos nenhuma aí. Que isso, velho? O que acontece? Pegamos uma, God? Mas... Ó, veio 14 dólares. Não está muito bom, não. Vou falar para vocês. Eita, celular. Calma aí, Rarp, não. Voltei, pessoal. Pegamos mais uma, então, né, cara? Não, pegamos uma, na verdade. E vamos lá. Pegamos uma. E estamos no preço de 20 dólares até por enquanto, cara. Nós vamos pegar pelo menos... Mano, vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Para a gente sair no Profit, no Profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos 8 para sair no Profit. Beleza? Então... A gente saiu ali com os 110 dólares. Então, é meio complicado, velho. Não sei se... Se é a melhor dessa win, mas eu gosto dela para abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado para vocês. Eu para abrir lento foi rápido. Então, vamos lá. Mais uma. Só que, mano, a gente está no prejuízo demais, guys. Mais uma. E a gente está no prejuízo que, meu Deus do céu, vou falar para vocês. Eu estou começando a ficar preocupado. Eu tenho que começar a vir uma, duas agora até o final para a gente ficar no Profit, cara. Tem que vir mais pelo menos aí nesses 30 docks, enfim, mais 5, pelo menos. Cadê o ruim? Bora lá, bora lá. Manda mais 4, a gente vai 4, humildinho. Vem 2 em uma abertura. Please. O problema dessa caixa é que, tipo, a gente recebe 1 centavo. É diferente da Blaze. A Blaze, a Desert, ela paga, tipo, 70% a 80% do valor da caixa. Até paga, dependendo do estado dela, ela pode pagar a caixa. Essa daqui não. Você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vêm 34 centavos, a maioria vêm 3 centavos. Então, esse é o problema dessa caixa, eu acho. Mas é mais fácil ganhar que a Blaze, porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre questão de risco e recompensa, eu acho que a Blaze compensa muito mais. Felizmente, ela tá fora do ar, por causa que a Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? É muito disponível, cara. É muito cara. E, normalmente, a Blaze tá subindo do mercado, ela tá subindo muito do preço, velho. É, guys. Vamos tomar no final. E eu acho que a gente sai do prejuízo, velho. A não ser que venha 4 skins, 4 fighting 7 a bola, a gente sai do prejuízo. Infelizmente, de 100 dólares, fizemos 37. Então, não. Não compensou abrir essa caixa ruim, cara. Mas, pelo menos, tentamos, né, cara? Fiquei uma risca no petisca. Se eu não tentar, eu nunca ia saber se compensava ou não, né? Então, é isso, guys. Recomendo, se você puder postar aqui, abrir uma dessa caixa aqui, Se você é sortudo, abre umazinha, velho. Tenta abrir umazinha aqui, é... Vai que você dropa uma, cara. Abre umazinha, vai que você dropa, tá ligado? Você chegou aqui, depositou, sei lá, 3 dólares. Aí, você não sabe o que abrir, tenta umazinha dela. Se eu dropar, você já sai do site já com 14. Ou, se você der muita sorte, você pode chegar até 40, tá ligado? Abre umazinha aqui. Se você der sorte, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com outros inscritos aí, você pode sair com uma grana boa do site já. Mas a chance de dar azar é maior. Mas é aquilo, que não arrisca no petisco. Então é isso, guys. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. É nóis, valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima.